Olá Produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Daniel, esse é o Produtivme e por aqui nós falamos sobre técnicas e ferramentas de produtividade. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o N8N, uma ferramenta de automação que mudou aqui as nossas rotinas, tanto as minhas pessoais, quanto a questão profissional também. Eu vou explicar para vocês o que é uma automação, o que é uma API, o que é o N8N como ele funciona e a gente vai montar um fluxo aqui também para mostrar na prática como que funciona essa ferramenta. Curtiu? Então fica comigo que a gente já vai começar. Então vamos lá Produtivos, antes da gente colocar a mão na massa e eu apresentar para você o que é o N8N eu quero te explicar alguns conceitos. O primeiro é o que é uma automação. Então a gente entende como automação qualquer tarefa que eu posso fazer de forma automática ao invés de manual. Por exemplo, imagina que você tem uma tarefa onde todo dia você tem um determinado checklist que você tem que ir lá e cumprir. Todo dia você tem que ir lá de manhã, abrir essa tarefa e colocar os checklists. Imagina que eu posso usar uma ferramenta, como no caso aqui o N8N, para criar uma automação que quando um novo dia começar, de acordo com o critério que eu quiser estabelecer ele vai criar essa tarefa automaticamente para mim. Então ao invés de eu fazer um processo manual, eu criei uma automação para resolver essa questão para mim. Basicamente a automação faz isso. Outro conceito que a gente precisa entender para esse vídeo é o que é uma API. No exemplo que nós vamos utilizar nesse vídeo, nós vamos fazer uma integração no Notion com o e-mail. E no Notion a gente vai utilizar a API do Notion, que foi liberada em 2021, no meio do ano. E basicamente quando a gente pensa em API, é um padrão estabelecido pelo Notion, ou por qualquer que seja a ferramenta ou a empresa. E aí quem quiser consumir informações, ou seja, pegar informações do Notion, nesse caso, ele tem que seguir esse padrão da API. Então a API nada mais é do que um padrão estabelecido pelo Notion, nesse caso, ou por qualquer ferramenta, para que outras ferramentas consigam saber o que tem que enviar para o Notion, o que vai ser recebido. Então é uma padronização que garante a plena comunicação entre as ferramentas. Antes da gente começar a explorar a interface da ferramenta, eu queria explicar para você como o N81N funciona. É claro que isso vai ficar muito melhor quando a gente fizer um exemplo prático aqui, mas de toda forma é importante que você saiba. Quando você abre a sua ferramenta, basicamente você tem esses nós, tá? E cada nó tem uma função específica. Vocês vão ver, a gente vai estabelecer, mas imagina que aqui é um nó que começa um processo, eu poderia colocar um que faz a leitura do Notion, eu poderia colocar um outro que vai fazer a alteração de algum dado, e por último, o envio de um e-mail, por exemplo. Quando a gente fala aqui, no caso do N8N, a gente tem que pensar num contexto onde a gente pode fazer integrações do Notion para o Notion, do Notion para o Google Calendário, do Notion para o e-mail, ou do e-mail para o Notion, enfim. Você pode conectar ferramentas para que você consiga criar o seu fluxo de trabalho. É claro que eu vou explicar mais sobre a ferramenta, né? Mas basicamente o N8N é uma ferramenta que permite você criar fluxos de trabalho através de integrações. Além disso, é importante que você saiba que o N8N tem três formas de ser utilizado. Você pode hospedar ele dentro de um servidor, ou seja, instalar a aplicação dentro de um servidor. Você pode fazer isso também baixando para o seu desktop, né? Então, a versão de Mac e a versão de Windows. No meu caso aqui, eu uso a versão de desktop. E também você pode usar a solução do N8N, da empresa N8N, na nuvem também. E aí você tem um custo, tá? Falando em custo, eu vou deixar aqui a tabela de preço, mas é importante que você saiba que se for auto-hospedado, ou se for a versão de desktop, você não paga nada para utilizar a ferramenta. Lembrando, na versão de desktop, novamente, que é o que eu uso aqui, você precisa que o seu computador esteja ligado para que ele rode. Se o seu computador estiver desligado, ele não vai executar nenhum workflow aqui para você, beleza? Bom, agora que a gente já deu uma pincelada aqui na ferramenta, e você sabe que os links importantes estão na descrição desse vídeo, vamos agora para a parte prática. Mas antes, produtivos, eu queria comentar com você que nós estamos em várias redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, nós estamos também no Discord, no Telegram, e eu realmente recomendo que você acompanhe o nosso conteúdo em outros perfis, porque a gente cria conteúdos específicos, vai mostrando um pouco do nosso dia a dia, vai comentando sobre as ferramentas, e a interação vai acontecendo nos outros perfis também. Então, fica o convite, hoje eu vou recomendar para você que siga o nosso Instagram, porque lá você vai ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Dito isso, vamos começar aqui então com a interface, tá? Então, quando você abre o N8N, é claro que dependendo da versão que você utiliza, né? Se você usa na nuvem, se você utiliza no desktop, enfim, podem haver algumas mudanças aqui, tá? Lembrando que eu estou utilizando a versão de desktop, tá? Então, aqui você basicamente tem o logo da ferramenta, aqui é onde você pode ver o seu workflow, tá? Nesse caso aqui, eu já tenho vários workflows aqui rodando, tá? Então, aqui ele vai mostrar se está ativo ou não. Então, aqui a gente tem a parte de credenciais, que são as conexões que a gente cria, tá? Então, quando você cria uma conexão com o Notion, você pode reaproveitar ela através das credenciais. A gente tem também a parte da execução, tá? Que são os logs, né? Então, ele vai guardando sempre um log daquela execução para você ter um histórico, se deu certo, se deu erro. Tem a parte também aqui de documentação, fórum, workflows, que ajuda, né? Aqui embaixo ficam os updates. Você tem também os botões aqui para você dar um zoom no seu workflow, ou retirar o zoom, ou deixar ele centralizado aqui. Quando você tem um workflow pronto, você pode executar ele através desse botão, né? Se for de uma forma manual. Aqui em cima você tem o nome do workflow, você pode adicionar tags também. Aqui você tem uma chavezinha para ativar o workflow, né? Quando ele está pronto, para salvar. E aqui, quando você clica no mais, você tem as conexões, né? Os nós, né? Então, basicamente aqui, pessoal, a gente já pode começar a ter uma noção. Por exemplo, se eu clico aqui na categoria Analytics, aqui estão as ferramentas que eu posso criar um nó. É claro que aí, dentro desses nós, você tem opções, mas aqui a gente pode ver que existem várias e várias ferramentas de diferentes segmentos para que a gente consiga conectar, fazer conexões entre elas. Inclusive, você pode pesquisar aqui, nesse caso, o Notion tem dois tipos de conexões, beleza? Então, basicamente, sobre a interface, é isso, é simples. Inclusive, voltando aqui na parte dos workflows, né? Você tem aqui, eu vou abrir um para a gente dar uma olhadinha. Wiki, né? Você pode pesquisar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Notion Valida a Qualidade Wiki. Eu usei duas tags, Notion e Discord. E o que esse workflow faz, basicamente, aqui só para mostrar um exemplo para vocês, ele tem um agendamento, ele verifica os registros do meu Notion, faz uma lista desses registros duas vezes, né? Um para organizar, um para ordenar. E depois, se estiver atendendo esses critérios aqui, ele envia uma mensagem no nosso Discord, né? Discord aqui do Produtivo e da equipe. Então, aqui fica um pouco mais claro como é o funcionamento, né? Cada nó tem uma função específica. E quando a gente entra dentro de cada um desses nós, a gente começa a dar uma olhada nas configurações aqui. Então, ele carregou aqui, ele vai pegar as informações da minha Database Wiki, né? Ele vai avaliar o que não tem os termos selecionados, ou o tipo é vazio, ou então o Select é vazio. E aí, a partir disso, ele vai tratar esse dado e vai levar ele aqui para frente, tá? Eu sei que, a princípio, parece bem complexo e a gente vai montar um workflow para tentar desmistificar isso. Mas, de toda forma, se você estiver curtindo esse conteúdo, já deixa nos comentários, olha, gostei, quero mais conteúdo sobre isso. Porque é o tipo de ferramenta que você tem que ir explorando, tem que ir aprendendo. E a gente espera trazer bastante conteúdo aqui sobre o N8N, porque é uma ferramenta que está agregando muito valor para a gente. Principalmente aqui, porque a gente usa a versão grátis dele, né? E se você olhar a concorrência do N8N, todos eles têm um plano free que não é tão generoso, né? Geralmente, no plano free de outras plataformas, você vai conseguir fazer, no máximo, uma etapa de integração. E aqui, você consegue fazer infinitas. Então, vale muito a pena. Se você curtir, já deixa o comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, você não vai querer perder os próximos vídeos. Então, inscreva-se, porque vai valer muito a pena. Esse ano, a gente vai trazer muito conteúdo para negócios, beleza? Bom, vamos seguir em frente, então. Então, vamos seguir em frente, produtivos. O que a gente pode fazer aqui, para tentar tornar esse conteúdo mais prático, é criar o nosso próprio workflow. Tá? Lembrando, tem muita coisa aqui, que você não vai conseguir pegar só nesse videozinho que eu vou fazer. Então, deixa nos comentários aí, para até servir de guia aqui para os nossos conteúdos, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no workflow e vou clicar em new, tá? E aí, a partir disso, ele me dá uma tela totalmente em branco. Então, o nosso desafio vai ser pegar uma informação que está em uma database no Notion, quando ela atender um determinado critério, como, por exemplo, o select, ele vai enviar um e-mail para mim, beleza? Curtiu o desafio? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar os nós, né? Então, eu vou clicar no mais aqui e vou procurar pelo Notion. Então, o primeiro passo aqui para o nosso processo é que ele faça a leitura do Notion. Cliquei aqui. E aí, começa, produtivos, a parte da credencial. Eu já cadastrei as minhas credenciais, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou clicar no Notion. Aí, ele vai me pedir o resource, que é basicamente qual o recurso. Então, no caso específico da integração do Notion, você pode ou pegar uma informação de um bloco, ou de um database, ou de uma página dentro de uma database, ou então de uma página específica, ou de um usuário, beleza? Nesse caso, vai ser um database page, beleza? Aí, quando eu selecionei o resource, ele tem as opções de operação. Então, aqui na database page, eu posso criar, posso pegar todos os dados, ou fazer uma atualização. No nosso caso, a gente vai pegar todos os dados. Só que, eu não criei a database no Notion ainda, para pegar essa informação. Então, agora eu vou abrir o Notion. Então, ok, produtivo, estamos no Notion. Vou criar uma database aqui, né? Uma database inline. E vou colocar o nome dela, então, de alerta-me. Beleza? Então, aqui eu vou ter o registro 1, o registro 2, e o registro 3, tá? E aqui eu vou colocar, ao invés de multi-select, eu vou mudar o campo para select, e vou colocar aqui, aviso. E os outros dois, eu vou deixar não. Um passo bem importante aqui, no caso do N8N, é que quando você cria essa database, você precisa vir em share, e precisa compartilhar com o N8N, no meu caso aqui, o N8N test, e fazer o invite, tá? Então, a partir de agora, o N8N pode encontrar essa database aqui, ou essa página, nesse caso, beleza? Vou voltar para o N8N, e a partir de agora, eu posso só clicar nessa opção, refresh list, tá? Porque eu preciso que essa lista seja atualizada, porque eu criei a database depois que eu já tinha carregado aqui, e agora, o alerta-me passa a aparecer aqui, tá? Se você deixar essa opção selecionada, ele vai retornar todos os dados. Se eu executar aqui, basicamente, ele trouxe todos os dados. De que forma? O ID de cada um dos registros, o nome, né? Que é a coluna name, registro 1, 2, 3, e as tags, nesse caso aqui, aviso. Se eu quiser que só traga informação de aviso, eu posso colocar um filtro. Então, adicionar filtro, filtrar, ele vai pedir se você quer uma condição ou múltiplas, nesse caso aqui, um single. E aí, eu vou escolher qual é o campo. Qual é o campo? Tags é igual aviso. Quando eu fizer isso e eu executar, ele automaticamente aqui, já considerou somente o registro 1. De forma que, se eu mudar qualquer outro registro lá, para colocar uma tag de aviso, ele vai passar a aparecer aqui. Quer ver? Vamos testar? Vou abrir o Notion e aqui eu vou colocar no registro 2 o aviso. Vou voltar no N8N. Então, agora, ele passa a carregar o registro 1 e o registro 2. Essa foi a nossa primeira etapa aqui. E aí, você pode colocar um nome também. Eu vou chamar de carrega dados Notion. E vou salvar. Bom, produtivos, a gente fez o primeiro passo aqui, que é carregar os dados do Notion. Beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Os dados que forem carregados aqui, eu vou enviar por e-mail. Então, o que eu posso fazer? Eu posso jogar uma conexão, uma linha para cá, e aí ele aparece a caixa de pesquisa, e vou colocar e-mail. E aí, ele tem duas opções. Ou ele lê um e-mail, do tipo map, ou ele manda um e-mail. Vou clicar no manda e-mail. E aí, ele vai pedir também que você tenha aqui a sua conexão. Eu já tenho. Tá? Eu vou usar essa mesmo, de teste. E aí, você tem que colocar as informações do e-mail. Então, eu vou colocar aqui, não responda, arroba, produtivme.club. O e-mail, eu vou escolher para qual e-mail vai ser enviado. Então, eu vou enviar para produtivme, arroba, gmail.com. Essa informação poderia ser uma variável, tá? E eu posso explicar isso no futuro. Aí, você pode escolher se vai com cópia, com cópia oculta. Você pode colocar aqui um, que seria o assunto do seu e-mail, né? O subject. Aviso. Beleza? E aí, você pode colocar o texto. Qual é o legal do N8N, tá? Em todos esses campos, você pode usar a variável. Aqui, nesse caso, você clica nas engrenagens, coloca uma expressão. Nesse caso, a gente vai colocar o seguinte. Oi, esse é um aviso. E aí, eu posso clicar aqui nessa opção de current node, ou nos nodes mesmo, né? Nos nós. Mas eu vou clicar nessa, né? Vou expandir ela. Vou clicar aqui em input data, né? Que seria o dado de entrada. Aí, você vai ver que tem essa parte do JSON, que é o formato que ele utiliza para guardar as informações. E aí, eu posso usar aqui os campos. Eu poderia colocar qual a id da tarefa, qual a tag, ou, se eu clicar aqui, ele vai colocar uma variável JSON name, que no final vai ser isso daqui. Oi, esse é um aviso registro 2. Então, aqui eu coloquei uma informação variável. Ele vai rodar isso uma vez para cada um, tá? Eu sei que ainda não está tão simples entender, mas vai ficar, beleza? Então, retomando, o que o nosso workflow faz? Ele carrega os dados que tiverem uma certa condição no Notion e vai mandar um e-mail aqui para cada. Então, nesse caso aqui, eu vou receber dois e-mails. Se eu quiser testar isso que eu estou fazendo, o correto é que eu já ligue aqui no Start, né, o que seria o Notion e depois deixe ligado aqui o Send Mail, tá? Então, eu vou executar esse workflow. Então, ele passou por esse processo, carregou os dados aqui e agora ele está trabalhando com o envio de e-mail, tá? Eu vou abrir meu e-mail para a gente ver o que aconteceu. Então, vamos lá, produtivos, voltei e aqui estão os e-mails, tá? Então, isso foi enviado automaticamente pelo não responda arroba produtivo.clube Oi, esse é um aviso registro 1 Oi, esse é um aviso registro 2 Ou seja, produtivos, eu consegui criar uma automação que quando uma tarefa chegar num determinado status, ele pode enviar um e-mail para mim e aí eu mostrei para vocês de forma muito simples que você pode ter aqui informações que são variáveis, né? Então, vocês vejam que como eu tinha duas linhas, eu recebi dois e-mails. Se eu tivesse cem linhas que atendiam aquele critério, Sem registros, ele mandaria cem e-mails. Então, tudo isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. inclusive, eu vou voltar no N8N porque conceitualmente produtivos, esse workflow aqui, ele não tem como rodar de forma automática, tá? Porque o que que acontece? Esse start, ele não faz nada, ele só é um start. Eu precisaria colocar um agendamento aqui ou algo, Algum tipo de gatilho para que esse workflow rodasse, beleza? Então, assim, eu só queria inicialmente fazer a introdução dessa ferramenta e mostrar para vocês mais do que ela é capaz. Eu sei que isso é só o começo, a pontinha da pontinha da pontinha da iceberg e dá para fazer muitas, muitas, muitas coisas. Então, eu conto muito com o seu comentário, eu peço, por favor, que você coloque aí o que você gostaria de ver, que dê insights para a gente aqui, porque, como eu disse anteriormente, é uma ferramenta que está ajudando muito, muita gente aqui. Como vocês viram, a gente já tem vários workflows rodando, né? Tem alguns que rodam de minuto em minuto, então, é uma coisa incrível e eu quero muito aprofundar o nosso conteúdo aqui sobre essa ferramenta, beleza? Então, eu vou pedir mais uma vez, comenta o que você gostaria de ver e não se esqueça que a gente continua criando conteúdo sobre N8N, sobre outras ferramentas nos nossos outros canais também, beleza? Esse vídeo foi só um vídeo de abertura aqui para a gente começar algo muito maior, beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho